E hoje estamos ao vivo, Twitter está em peso, um salve para a galera do Twitter, do X, como você queira chamar, Twitter, e já está viralizando o Twitter, bota aí para a gente o que o povo está dizendo no Twitter, olha lá, recordista oficial já está, será, durante sua participação do self-service, Pepita disse que aceitaria ir para a Fazenda, torceria, rapaz, o povo já está pegando esse trecho, tem mais? Ó, furacão da CPI, ela não perde um reality, Pepita deixando claro que tem muito para entregar em reality, se esse ano ela não entrar na Fazenda, a internet vai abaixo, Carelli, você tem a faca e o queijo na mão, tem mais? Fagner Vilela, Pepita oficial falando que tu para entrar para a Fazenda, já quero, Carelli, é com você, não nos decepcione, é isso, tem bastante, já estou uniformizada pela Pepita, caso a diva participe, o povo já está aclamando que Pepita é na Fazenda, hein? Ô, Carelli, fica com o gafo e a faca, eu levo o queijo. Queijo! Você chegou a acompanhar, eu vi que alguns cortes saíram, assim, tem a Grande Conquista, que é o reality que está rolando, e tem a Anne, que é uma mulher trans que está lá, e muita gente ficou, né, gostou ali dela, ela contou a história dela e tal. Você chegou a acompanhar alguma coisa, você conhece ela ou não? Cara, eu não conheço, fui conhecer dentro do reality, eu vejo que é uma menina que tudo para ela é muito novo ali, tudo é novo, e é uma experiência dela carregar uma bandeira, um corpo num ambiente daquele, em rede nacional, mas eu vejo que ela está dando dela de melhor, ser humano vai errar, vai acertar, vai se deslumbrar, é ser humano. E pelo jeito ela é muito nova, sabe? E de repente, algumas falas podem se perder, algumas falas podem ser desnecessárias em falar ali. Eu acho que um reality, eu sempre vou falar sobre isso, eu vou bater nessa tecla, são câmeras que te consome, te alimenta e alimenta a gente aqui fora. Então, quando você não tiver o que falar, escuta a historinha do amiguinho, escuta a vivência do amiguinho. Aí quando você estiver pronto para você falar, aí você fala, opa, eu tenho esse lugar de fala, e não é assim, não é desse jeito. Então, eu acho que falta um pouco isso. Eu vejo que as pessoas, elas já entram moldada, empolgada, mas esquece que são três meses, amiguinho. Quando sai dali, o aluguel você tem que pagar, conta de luz, conta de água, alimentar a sua geladeira. Então, não dá para você se deslumbrar, sabe? Quando você se deslumbra dentro de um reality, as pessoas que estão aqui fora sofrem como a sua mãe sofreu, como o seu irmão sofreu. Porque a internet, a televisão vai molhando pessoas que não têm que ser molhada. E quem está ali é você, quem está se expondo é você, quem está falando é você. Então, critica você, aponta você, julga você, e está tudo bem. E acabou o reality, eu vi que para você foi muito massacrante as coisas que você passou e ouviu. E aí, nesse momento histórico aqui no programa do Lucas, que a internet está em dó, o que você poderia falar? O que você falaria? Aonde que te doeu? Que dor que te doeu mais? Cara, o que mais me doeu foi o racismo, né? Como falei aqui para vocês que eu contei a história. Isso me doeu muito. Ah, já sofri? Já sofri. Sou preta desde quando eu nasci. Então, sempre, já sofri. E o mercado, a pessoa ia atrás de você, pensando que você vai roubar, já sofri. Só que, dessa forma, nacional, massacrante, que foi nunca. Então, isso para mim foi a pior coisa. E a pior coisa também foi em relação à minha mãe. Quando eu saí, que eu fiquei sabendo da forma como ela estava, o ataque que o meu irmão sofreu. Então, é isso que você falou. Não gostou do meu jogo? Beleza! Vai lá, critica o meu jogo. Jogou errado, não gostei, tudo mais. E bararararará. Está tudo certo. Eu nunca vou querer te questionar. Perfeito, eu não gostou do meu jogo. Ah, eu odeio ela porque ela não gostou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, querer julgar o meu caráter, quem sou eu? Não. Vocês não vão contar a minha história porque eu tenho uma história antes do reality show. Sim. Eu vou contar a minha história. Vai ser contada por mim e pela minha boca. Não pela boca de vocês. O que vocês inventaram na cabeça de vocês que Lady é assim. Não, Lady Ellen não é assim. Então, eu tenho uma história antes. Então, o que mais me doeu foi isso. A minha família... Ser atingida por uma situação sua. Ser atingida por uma coisa que eu que quis estar dentro de um reality show. Para mudar a sua vida e a sua família. Exatamente. Então, quer julgar? Julga o jogo. Não tem problema nenhum vocês ir lá julgar o jogo. Agora, não leva para o pessoal, acabou o reality show, meu bebê acabou. Daqui a pouco começa a fazenda, começa outro reality show. Não gosta de mim? Não me segue. Sim. Sabe? Não vai lá falar o que você falou. A pessoa vai lá. Mas eu sou tão importante na vida dessas pessoas que a pessoa vai lá, perde o tempo. Ela não te segue, mas ela entra no meu perfil para ir lá comentar alguma besteira e sai. Não é engajamento. Obrigada. Porque, olha o que eu vejo, tem pessoas do BBB que tem um milhão de seguidores. Eu fiquei chocada quando eu vi isso. Tem um milhão de seguidores, eu tenho 600 mil seguidores. A pessoa pediu para ver o meu stories. Falou assim, bota esses stories aí de 22 horas atrás. Eu tinha o dobro de visualizações dele. A pessoa ficou assim, que isso? Você tem 600 mil, eu tenho um milhão e cacetada. E você tem o dobro da minha fazenda. O que é que é isso aí? Tem gente que não gosta de você, mas vai lá ver que eu vou começar a estar fazendo. Deixa eu acompanhar. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma